Olha aqui o nosso pirulito de biscoito da Cristiane Rajish. Olha só. Pois é, minha amiga Cristiane. É, vamos fazer. E aí é legal porque isso aqui é sempre um presente. É um presente. E agora chegando a Páscoa, as crianças adoram. É. Na nossa igreja, nós vamos fazer também. Crianças Paulo, crianças Bruno. Os adultos também. Crianças Bianca. Crianças Samuel. Criança Márcia. Ah, Márcia. Como é que é, meu diretor? Opa. Não é não? Crianças Bruno? Não. Crianças Márcia. Crianças. Quem mais aí na suíte? Aqui na suíte, tem equipe grande aqui. É o próprio Domingo no Parque aí. Não, ops. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Cristiane. Bom, nós vamos pegar dois de biscoito de maisena. Ah, vamos primeiro passar para ela cada item, o que ela precisa, né? Está aí na sua cartelinha? Olha aí. Isso. São dois biscoitos de maisena redondo, um palito para picolé, aquele palitinho de picolé, doce de leite, para poder rechear, chocolate meio amargo derretido e confeite para decorar. Muito bem. Vamos fazer? Vamos. Ó, pegou o biscoito Maria, claro que você não vai usar dois, né? Ah, então eu rechei os dois biscoitos com o doce de leite. Isso, com o doce de leite, né? Depois vai espetar, eu vou fazer aqui, eu vou, né? É, esse, 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 esse detalhe aí. É, e depois vamos banhar no chocolate. Muito bem. Está, está, está ficando tensa ali. É, aquela receita agora. Mas vamos lá, olha só. Vamos pegar o palito. Que legal. Centralizar. Vem com a faquinha, passando nas bordas para poder alisar. Ai, Cristiane, que barato. A gente retira o excesso. Sabe o que ela pode colocar também? Outro recheio que ela quiser, né? É, você pode colocar, fazer recheio de brigadeiro, de goiabada. Tem que ir a, como é que é o nome daquele? Ai, de nozes, para fazer creme de nozes também. Ai, agora eu esqueci. Trufa. Não vou lembrar. Tem vários tipos de recheio. Várias possibilidades. É, várias possibilidades, como a pastora falou agora. E agora? Então, ai nós fizemos, ai o que acontece? Nós vamos banhar, né? O biscoito. No chocolate. Muita calma nessa hora, gente. Vamos banhar assim. Olha. As chocólatras, as chocólatras devem estar assim. Yummy, yummy. Uau. Que delícia. Paulo, muita calma nessa hora. O Paulo está passando mal, gente. Acorde. Acho que não tem condição. Olha, gente. As crianças amam. Olha, que gracinha. E aí, deixa... Aí nós vamos deixar secar no... Você pode colocar aqui no papel manteiga. Ou então na papel laminado também. Mas nessa hora coloca o enfeite. Aí ele tem que estar molhadinho para a gente poder jogar os confeitos, entendeu? Esse aqui é de coração, ó. Essa apresentadora é ótima, né? Não é enfeite, é confeito. É confeito. Ah, meu Deus. E a Cristiane é tão bondosa. Ela nem me corrige. Meu diretor também. Me corrige, meu diretor. Pode me corrigir. Aí vamos fazer. Que isso, né? Olha só a situação que eles estão fazendo. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Olha, isso aí sabe o que é? É para pegar esse... Ah, tá. O bom, bom. O biscoito. O biscoito não ficou mais grato. O biscoito não ficou mais grato. Amiga, liga para a gente. 21, Código do Rio. 21, 12, 62, 69. Gente, e é muito bom fazer isso. Porque, assim, é uma terapia. As crianças gostam também. É gostoso e as crianças gostam de participar, fazer. É. Nós vamos fazer para a nossa igreja lá. Legal que você pode fazer em qualquer tempo. Qualquer época do ano. Qualquer época do ano. Para a festa, para a criança. Como as crianças gostam. Maravilha. Cristiane, seu contato para a minha amiga de casa. Tá, meu contato é código 21, 33, 94, 5245. E aí você está podendo receber encomendas? Encomenda, pode. Eu aceito encomendas. Vocês podem ligar à vontade. Eu vou ter o maior prazer em atender a minha amiga. De repente a Cristiane também pode ir na sua igreja. Isso. Fazer um curso, né? Dar um curso. Isso, pode. Pode me ligar. Legal mesmo. Eu vou com o maior prazer. Agora, Cristiane, vai para a geladeira. Isso. A gente fez aqui. Vai colocar na geladeira cinco minutos. Aí depois da geladeira. Depois que secar, você retira e coloca num plano. Aí você coloca no saquinho. A fitinha. Bota uma fitinha. Fica tudo de bom. Vai ficar lindo. Obrigada, querida.